Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Japochan. Hoje eu estou aqui para vocês para mostrar como resolver esse probleminha que eu estou tendo. O probleminha é o seguinte, você tenta abrir um NoBird, ele parece aqui o ícone do NoBird na barra de tarefas, mas ele não aparece o teclado, ele não aparece o teclado aqui na tela. E você vai no gerenciador de tarefas, você vê o processo do NoBird, o processo do NoBird ele aparece na barra de gerenciador de tarefas, mas ele não aparece na tela o teclado. Então, eu vou mostrar para vocês como resolver isso, mas antes de mostrar para vocês como resolver, eu queria pedir uma coisa para vocês. Por favor, se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, se inscreva aí no canal e deixe o seu like, porque o nosso canal aqui ainda é pequeno e não é monetizado. Para você monetizar um canal, vocês precisam de mil inscritos e quatro mil horas assistidas, eu ainda estou muito longe das duas coisas. Então, se esse vídeo aqui te ajudar em alguma coisa, vocês poderiam se inscrever aí no canal e dar um like? Combinado? Então bora, bora lá para resolver esse problema. Para você resolver esse probleminha aqui, você precisa fazer o seguinte. Aqui está o programinha do NoBird. Eu deixei aqui a ícone dele e eu só clico na ícone. Na verdade, eu criei um atalho aqui na tela para abrir o NoBird. Para resolver esse problema, você precisa só fazer o seguinte. Você tem o NoBird aqui no arquivo zip. Você abre o zip e só descompacta aqui os arquivos na mesma parte que ele está, sobrescrevendo os arquivos. Pronto. Opa. Aqui, ó. Substituir. Ah, ele não está substituindo porque está aberto o programa. Vamos fechar o programa. Voltar aqui. Vamos refazer o procedimento. Ó. Você pega os arquivos no arquivo zipado e descompacta na pasta aqui. Substituir os arquivos no destino. Pronto. Aí, sobrescrever os arquivos antigos lá no destino. Agora, quando você clicar aqui de novo na ícone do NoBird. Pronto. Apareceu. Apareceu aí o teclado para vocês aí na tela. É simples a solução. Pronto. Então, era essa dica rápida que eu tinha para passar para vocês. E como eu falei para vocês ali no começo do vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se inscreva aí no canal e deixa o seu like. E se você gostar de conteúdo de PC, videomaker e dicas para youtubers, se inscreve aí no canal também. Muito obrigado pela presença. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho